Criança gosta de brinquedo e brinquedo você vai encontrar na Tok Tok Brinquedos Duas lojas em Aracatuba pra você escolher o presente ideal pro teu filho Passa aqui e olha, vamos falar da linha de brinquedos Bandeirante Que são os triciclos, os carrinhos, os quadriciclos Que são sensacionais e você vai encontrar a partir de R$ 349 Agora tem a linha da Hasbro, você vai encontrar a linha da Baby Alive É uma bonequinha que é um fenômeno Ela conversa com você, ela faz xixi, ela come, ela faz caquinha Ela é espetacular E tem também os lançadores Nerf, que são incríveis Tem vários tamanhos, vários modelos Vem buscar aqui pro seu filho se divertir pra valer E olha, tem pra você a linha da Lego, a coleção completa, tá? Tem a linha Friends, tem Star Wars Tem também a Minecraft, que é sensacional da Lego E olha, um dos grandes sucessos também aqui da Tok Tok É essa linha da Shopkins, que é incrível Quer dividir? Passa o cartão em até 10 vezes Duas lojas aqui no Aracatuba Shopping, frente à praça de alimentação E também lá na Silva Jardim, número 35 Qualidade, atendimento e você sabe Criança gosta de brinquedo, vem na Tok Tok Tchau, 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 tchau Tchau.